Transcrição e Legendas Pedro Negri Não está dando mais para seguir do jeito que está seguindo Está impossível para quem está no mundo do creme se manter Para quem está começando, difícil demais chegar lá E para quem já está aqui, não está valendo a pena Então o que a gente vai fazer é um movimento extremamente radical Em que a gente não mais depende de bolsas, nem muito menos de ordem A gente vai tentar manter só a relação comercial Em que a gente pega o produto que eles nos fornecem A gente comercializa eles e paga por isso Mas não vai querer trabalhar mais como funcionário Nem seguindo ordem de nenhum dos dois lados Por quê? A gente acredita que quando a gente criou essa parada de ordem Bols, criou os lados Por um lado foi bom quando a rivalidade veio Que a gente começou a valorizar um produto aqui Ou desvalorizar outro ali Só que hoje em dia não vale mais a pena Porque o que está acontecendo É deixar todo mundo assustado e desanimado Para entrar na vida do crime Então a gente vai conversar com ambos os lados E vamos unificar ou então Eu esqueci a palavra Mas cada um vai ficar cada um por si Fazendo o que quer fazer E comercializando o produto que quer Para quem quer E tocando os projetos do jeito que quer Por isso que a gente está aqui dentro da sua favela Por quê? Porque a gente vai fazer isso acontecer De uma forma namoral Trocando ideia Conversando Mas garantindo que assim Essa conversa vai ser boa para os dois lados Porque eles precisam de você Assim como você precisa deles Mas assim como eles precisam de você Eles precisam de todo mundo E se todo mundo falar que não vai mais Já era Essa fita É então Só Vamos deixar no baixo Que eu já estava vendendo Para quem eu queria mesmo Então Só para né Mas o que você tem que fazer agora É simplesmente trabalhar do jeito que você quer É igual a gente vai trabalhar do jeito que a gente quer É eu já estava na realidade Eu já sabia que a gente estava vendendo armamento Mas Sem ter que seguir ordem de ninguém A gente só vai Tocar o baile E amanhã vai ser o grande dia Da gente tomar essa decisão radical É por incrível que pareça Eu ia trocar essa ideia contigo Para a gente Só alinhar isso Porque querendo ou não Eu já estava vendendo para quem eu queria Mesmo nas escondidas Pegou a visão Só que nós estávamos tendo muito problema Nós estamos tendo um problema com Um PT armamento E com munição de fuzil Aí eu ia ver se tu conseguia fazer uma ponte Para eu comprar na Maciota Mas Se já rolou isso Já pego o contato da DJ aí Quando você quiser Quando você quiser Só falar É isso É digo o mesmo Dos produtos aí Chega de picuinha Vamos começar a fazer essa cidade Ficar movimentado E animar a rapaziada de novo Vim pro ilegal Movimentar a cidade do jeito que quer Economia Porque do jeito que está aí Ninguém está aguentando mais não E aí Quer começar trocando essa G3 Nessa cara aqui não? Foda senhora Vai tomando seu cu Para com isso cara Para com isso cara Para com isso cara Está vendo Vocês não sabem Pelo amor de Deus Se tiver alguém Dar ordem aqui em cima De alguma casa Eu não falei nada Foi ela Não é isso mesmo Eu ia trocar essa ideia Só para alinhar isso daí Porque Eu acho que Eu acho que eles também Nem tem como essa reunião Que os caras devem ter ido Para outro país Outro mundo Não sei se sumiram Quando a bomba começa a estourar Rapidinho eles aparecem Inclusive a gente vai fazer isso Todo mundo fica sabendo Que em breve Eu vou pegar uma galera Da reportagem Vou fazer questão De fazer um anúncio Bem grande Daquele jeito que a gente passa A gente vai ficar sabendo Vamos embora Já está na máquina na hora Os caras estão dominando o bagulho Sem dominar Faz porra nenhuma Não aparece Não sei nem da existência Mais desses caras aí O cara não falou uma coisa Que é verdade Normalmente quem não está na rua Fica ditando regra Mas normalmente quem está na rua O dia inteiro Que está se fudendo Então para nós Está aí Nós não Se eu colocar Eu não tenho certeza Que alguém vai Mas tipo assim Para todo mundo Que está aí diariamente Sabe que está difícil Está ligado Está geral desanimando Sabe que a economia está foda Sabe que os grupos estão foda Então vamos tocar Do jeito que a gente quer Do jeito que a gente sabe fazer E que se foda Está fita mesmo É isso Estou de acordo Qualquer coisa que precisar Entendeu? Opa, Di, tudo bom? Já coloca o pedido máximo aí Por favor Como? São duas semanas, mamão Estou na seca São duas semanas A gente vai conversando A gente troca ideia lá Tem o estoque lá também Se quiser adiantar para ela Di, depois a gente vai anotando Tem, tem bastante Pode deixar Só quero levar uma droguinha Não sei se você está com dinheiro Para caramba Mas a gente está querendo Fazer uns esquemas De... Estou jogando o peito E falar quanto que foi Não, não Pago na hora Senhora Então já faz a conta aí Di, vamos embora A gente se vê, viu Drago Qualquer coisa Você tem que Você consegue fazer cordão? Consigo Aquele do INS Consegue fazer para mim Consigo, faço Opa, nós vamos desenrolar isso aí Então, depois Lá na loja É, é, é Demorou Já pega lá Para colocar na loja De que, cordão? É, é Tu está com loja também, ou de? Estou, estou Ei, mas gerente Já passa o telefone aí Que estou que resolve isso daí Pronto Exatamente Paola Passa aí Anota aí Anota aí Anota aí Anota aí Pode falar É, é 725 440 725 Tu está igual eu nessa fase O Farnada Só manda Que isso Eu estou fazendo coisas demais Ô Drago A mente pensante aqui Começa a borbulhar A partir de hoje Pode repetir o número? Quero só ver 725 770 Não 725 440 Finalmente Não estava aguentando mais Vocês estão em quantos aí Só para eu desenrolar lá Os paranauenses? Então Nós estamos nos 30 Quer os 30 então? Depende Vai querer o quê? A gente está falando No momento A gente precisa mais de PT Tá ligado? Tá A gente está sem nada Se tiver umas 80 aí Joga para nós Tudo isso Eu acho que eu não tenho não O que é isso? Mas tem bastante Não, pode ser umas 40 Exagerei 40 Só mesmo Só PT Só ou Drago Você vai querer mais coisa? Tem o que mais? Tem em Fura Tem Sub? Não, Sub não tem Pode ser uns Fura também Quanto você vai querer? Só uns Pode ser uns mais uns 20 Você vai querer 20 G3 Ou 20 GK? Ô Drago Eu vou ir monetando na frente Porque eu tenho que fazer uns BOL ainda Já é? Fechou, fechou Vou marcar lá E aí eu já entre em contato Entre hoje e amanhã no máximo Fechou? Depois manda quanto que deu na mão Pode deixar, pode deixar Ô moleque Você quer anotar meu nome? Valeu Pode deixar de droga Alguma coisa assim? Aí eu posso ir Agora acerta em piseira Pode ser Fechou Oi, Sobrinha Oi, tia, beleza? Como você tá? Nossa, eu tô bem O que é esse aqui entrando no carro? Eu tô indo pra reunião Eu não sei Acho que é o maluco Não sei de quem que é Eu, ô safado Nossa, meu Caralho É, depois nós já vamos conversar Que eu tô sabendo que você já tá fazendo merda com a minha filha, viu? Eu não tô não Acho bom mermo Tua filha Meu amor da minha vida Seu amor? Tudo bem Seu amor Tudo bem Tudo bem E aí, meu amigo Dez, tu? Tudo bem Graças a Deus E tu como que tá? Pô, na correria Tô feliz agora Valeu, valeu Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau